Às vésperas do confronto direto contra o Guarani, o técnico Emerson Maria está com problemas para definir o sistema defensivo, mesmo contando com os retornos de Wesley Matos e Matheus Pazinato. Vou dar um exemplo aqui da minha semana de trabalho. Eu tive uma semana de trabalho que começou na segunda-feira, onde eu tenho que reconstruir uma linha de quatro defensivo. Se nós analisarmos a linha de quatro defensivo do Vila Nova, eu não vou estar aqui falando, mas nós vamos ter que reconstruir toda ela, porque nós perdemos dois laterais direitos, perdemos dois laterais esquerdo e aí nós temos que aproveitar bastante a semana para corrigir os atletas. O treinador colorado segue detalhando números, fazendo comparações e contas para o acesso. Ano passado nós tínhamos 46 pontos nessa fase do campeonato, só que o Internacional, que era o líder naquela época, o Internacional tinha 54 pontos e o Paraná Clube, se eu não estou enganado, tinha 48. Então esse ano o G4 está em 45 e o líder do campeonato tem 53 pontos. Então eu acredito que a pontuação esse ano pode ser um pouco menor. Geralmente a gente trabalha em 65, 63 pontos, 64. Eu acredito que esse ano, talvez com 61, 62 pontos, uma equipe consiga a quarta colocação. O grupo também comemora a redução das viagens e as partidas na capital. Temos de dez jogos, os dez últimos jogos agora, nós vamos fazer sete jogos em Goiânia, isso é importantíssimo. Temos quatro jogos agora que não vamos precisar de deslocamento, de viagem, é uma fase do ano que os atletas já estão em um nível de estresse muito grande. O jogo contra o Guarani nesta sexta-feira será às 9h30 da noite, por isso é preciso fazer um pedido especial. E para isso, mais uma vez, nós vamos precisar de um grande aliado, grande aliado do clube, grande aliado da história do clube, que é o nosso torcedor. O nosso torcedor vai ter um papel fundamental nessa reta final. E o jogo é contra o Guarani. Confira informações do Bugri. A perseguição ao G4 continua. Faltando dez rodadas para terminar a Série B, o Bugri vem rodeando as primeiras posições há algum tempo. Nós temos que fazer o nosso poderio ofensivo prevalecer para que a gente consiga assim sair de lá com resultado favorável. Se a vitória e o G4 virarem realidade neste final de semana, o time ainda vai quebrar algumas marcas. A primeira é um tabu. Há 16 anos, os alviverdes não conseguem um resultado positivo em Goiânia. E nesta Série B, o time ainda não engrenou três vitórias consecutivas. Tudo é um conjunto que o emocional vai lá em cima, dá mais moral para a equipe. Nessa reta final, eu acho que o maior desafio justamente é esse fator emocional, conversar com os atletas diariamente, mostrar as possibilidades, aquilo que a gente está vivendo e aquilo que a gente tem de perspectiva para frente. Cabeça equilibrada e time já ajustado. Kevin e William Oliveira estão suspensos e dão lugar a Felipe Rodrigues e Fabrício Bigode. E tem tudo para ser um jogo encardido, né, Evandro, amanhã à noite aqui? Tem. Eu nem sabia dessa história aí de 16 anos que o Guarani não ganha aqui em Goiânia. Ficou sabendo agora. Isso é bom num ponto, né, mas não pode dar ao Vila Nova o direito de pensar que só isso é suficiente para que o Guarani não vença o jogo aqui. Então, se o Vila Nova pegar esse Guarani com muita seriedade, com muita dispulsão, com muita luta, com muita garra, é possível. Veja o time do Guarani e é igual aos outros mesmo, eles que estão brigando. Tem um jogador que está fazendo a diferença, que é o Longuini. E o Bruno Mendes. O Bruno Mendes é mais experiente, um jogador que tem feito os gols. Mas é uma equipe muito bem treinada, muito bem composta, também não conseguiu três vitórias seguidas. Vem de duas, né, mas essas coisas não devem ser levadas em conta. Isso serve apenas como estatística para aqueles que fazem a matemática do futebol. O Vila tem que fazer isso que o Emerson falou. Contar com o apoio do seu torcedor, ser um Vila guerreiro, fazer desse jogo verdadeiramente uma decisão. E ter um jogador no Vila que encarna bem esse tipo de situação, que é o Wesley Matos. Tem um Alain Mineiro que se não foi bem nos últimos jogos, é o craque do time e de repente pode explodir novamente no Serra Dourada. Então, eu acho que o Vila nunca esteve numa situação assim, até pelo fato de ter seis jogos como mandante. Sete jogos aqui dentro de Goiânia, em dez que lhe faltam. A chance está nas mãos dos jogadores. Só cabe a eles decidir. O Humberto Louser, técnico do Guarani, falou que a partir de agora é fundamental ter controle emocional. A tendência é de jogos nervosos a partir de agora, José Roberto Silva? Ah, com certeza, né, porque é uma reta decisiva. São dois meses de competição, onde acontecem dez rodadas. E tem alguns times que vão jogar mais em casa, caso do Vila, outros mais fora, caso do Goiás. O Guarani, eu não sei, mas é um time que vem lutando aí desde o início, né? Gostei muito do Guarani quando vi jogando no Olímpico diante do Atlético. Um jogo que o Atlético, acidentalmente, fez 3 a 0. O Guarani buscou dois gols e por pouco não empatou aquela partida. Foi atropelado pelo Goiás, lá no Brinco de Ouro, mas atropelou o Atlético no Brinco de Ouro. E agora tem esse jogo aqui contra o Vila Nova. A arbitragem será, coincidentemente, do Mineiro, que apitou a única derrota do Vila nessa Série B no Serra Dourada. Do CSA? Exatamente. O árbitro que apitou aquele jogo apita o jogo de amanhã. Hoje, o presidente Esival Martins, a gente apresentou uma entrevista exclusiva dele lá na rádio CBN, entrevista que foi dada ontem, no começo da noite, ele falando algo que eu concordo plenamente sobre essa questão de bastidores, que eu penso que é muita conversa fiada. As pessoas cobram que os dirigentes trabalhem nos bastidores, né? Mas eu não entendo como seria esse trabalho, né? Tem corrupção? Alguém compra? Alguém se vende? Como que é isso, né? Onde que está o balcão? Onde que é o balcão? Para comprar? Para vender? Para impedir? É lá na CBF? As pessoas pensam que é assim. Você tem que ir lá na CBF, falar assim, ó, eu quero subir, pelo amor de Deus, não deixa ninguém comprar o árbitro que vai apitar o nosso jogo, não. E tal, eu não acredito nisso. Pode até ter um ponto, um negócio assim específico, um algo, como dizem hoje, né? Os modernos, algo pontual. Um jogo aqui, alguém fazer algo errado, né? Alguém se vender. Agora uma indústria, uma indústria do resultado, assim, lá na CBF, alguém lá na CBF, não, eu quero que suba o Guarani. A TV me ligou aqui, é para subir o Guarani. Chama o pessoal da arbitragem lá, ô parceiro, vai subir o Guarani. É tanta bobagem, né? As pessoas falam assim, ah, a Federação Paulista é forte. O Guarani já foi Série A, já foi campeão, já foi Série B, já foi Série C. A Ponte Preta vira e mexe, ela cai, ela sobe e tal. Então tem Paulista caindo e Paulista subindo todo ano. André, e aí? 12, 16 jogos? 16 anos. 16 anos? Isso. Na verdade são 12, né? Porque está considerando só o jogo em Goiânia, né? Porque tinha um jogo desse que era para ser em Goiânia e que foi em Anápolis. Foi 5x1. Foi o 5x1, né? É, então está considerando só o jogo em Goiânia mesmo, né? Esse é o retrospecto. É o jogo de Goiânia, né? Porque foi o que enterrou o Vila para a Série C. Enterrou. 2006, né? Até foi de portão fechado. Foi, 2006. 2006, aquilo já tem 12 anos. É. É, jogo complicadíssimo, né? E como disse o Zé Roberto aí, agora vai afunilando. Por exemplo, se o cálculo do Guarani é 6, 7 partidas para ganhar, faltam 10. Aí não ganha uma, ou o Vila não ganha, aí essa meta, ela passa sem 9 jogos. Aí depois em 8. Aí daqui a pouco o time precisa ganhar 7 de 8 jogos. Aí já não dá mais. Então, e o interessante que muda a característica se fosse um jogo de 8ª, 6ª rodada do campeonato. 10ª rodada do campeonato. Onde o time poderia vir aqui, ó, vou administrar um empatezinho, aí vou levar um pontinho para casa lá para Campinas. Dessa vez não tem isso. O Guarani tem que ganhar se ele quiser brigar por alguma coisa. E o Vila Nova também. Então, o jogo passa a ser tenso e a tendência é que seja jogo bom. É jogo que não pode ter erro, né? Essa participação do Vila para subir. Porque dentro dessa projeção do Emerson Maria de 63 pontos, ele acha que vai até com 61, digamos 63. Ele precisaria de 20 em 30, né? Ele, ele, ele acredita 61 ou 2. É menos do que o normal. O normal vem sendo 65, 4, 3, né? Ele acha que pode ser 61 ou 62. Mas digamos que seja 63. O Vila precisaria de 20 em 30 que ele vai disputar, né? É. 66% de aproveitamento. É aproveitamento de... Por isso é que ele tem que começar amanhã. É aproveitamento, é aproveitamento para chuchu, hein? É, agora 61 dá, dá redondo a conta, né? 61, se der 61 ele precisa de 6 vitórias. 52, farina.